O que é isso? Já chega a ser uma sacanagem, mas não tem nada Eu vou contar, a falar em contar Bateram numa porta Uma voz feminina lá de dentro Quem é? Aí a voz lá de fora É o vampiro O que é que o senhor quer? Ele disse, eu quero sangue Ela disse, passa dia 27 Ora essa, muito obrigado Mas é um caso certo Português assim, eu vou pro Brasil ganhar dinheiro Os brasileiros são uns trouxas, olha Os brasileiros acreditam em tudo Tudo que se lhe diz Ele acredita, olha O brasileiro é um bobo, acredita em tudo Tudo ele acredita Olha que eu vim no navio com o brasileiro Mentir pra ele que eu era bicha Ele acreditou, vem me comendo a viagem toda Dois velhinhos Dois velhinhos Dois velhinhos Aí um velhinho parou Entrou na farmácia E disse Por favor, moço É, velhinho com 90 anos Já tosse pelas duas bocas Eu quero Eu quero dar um presente Pra minha velhinha Pra minha velhinha Eu quero um desodorante íntimo Desodorante Agora, por favor Assim Sabor limão Casal Casal na praia Ele com 80 anos E ela com 18 anos Aí o velhinho avou a barraquinha na praia Vamos pra barraca Vamos pra barraca Pra barraca Pra barraca Levou a mocinha pra barraca Ficou 40 minutos lá dentro Daqui a pouco o velhinho saiu cuspindo bronquinhante Já te pedi pra não sentar na areia Um português tinha uma vaca E o outro tinha um boi Português tinha uma vaca E o outro tinha um boi O que tinha um boi Chegou perto do cara que tinha Do português que tinha a vaca Ele disse Anda cá, olha Sabes tu Eu tenho este boi Mas o meu boi parece até viabo Parece um boi viabo Fica sentado o dia inteiro Não faz-me nada O outro disse Esta vaca também Olha, então vamos cruzar Vamos cruzar E a produção nós dividimos Estava em Ele disse Estava em Estava em Cruzaram Nasceu um bezerro O dono do boi chegou lá E disse Anda cá Sabes tu que o bezerro é meu É assim porque a tua vaca Seu meu boi nada fazia Eu disse Não senhor O bezerro é meu O bezerro é meu Porque o teu boi se é minha vaca Caramba, aquela discussão Vamos para o distrito Entraram no distrito O delegado estava lá O português entrou Dizendo Não é cá senhor doutor Olha O senhor é uma vaca Eu sou um boi Então é para o senhor Nasce o bezerro de quem é Ele é da puta que te pariu Aí o português virou Para o outro Estava em Olha Não é meu nem teu É da minha mãe Vinha uma freira Vinha uma freira Em cima de um camelo No deserto Com o padre A freira Com o padre Em cima de um camelo No deserto Aí aquele sol Aquele calor Aquela falta de água Aqui foi Madame Quer ir no banheiro Vai Então Vai vendo bem Aí no deserto O padre Em cima do camelo Com a freira E o padre doido Para comer a freira É não sabia como fazer E tal Boa noite Você tudo bem Chegou um viado agora Como é que vai ser Então Vai vendo bem Aí A freira Com o padre E o camelo No deserto Com sede Caiu Caiu Ficou caído E tal E a freira disse Meu Deus E agora Como é que a gente O padre está doido Para comer a freira Então disse Como é que a gente Vai fazer E tal O padre já está Com a batina Que blá blá É está aparecendo O sino já Aí O padre e tal Diz Não sabe o que é A freira A senhora vai ver Não tem nada Não se assuste E tal Doido para comer a freira E tal Aí O padre foi Tirou a batina Toda Já viu o sino Aí a freira Aí a freira olhou Apavorada Disse Meu Deus Do céu O que é isso Ele disse Isto Freira Isto é a vida Isto é que dá vida Diz ela Ah então Empinha no cu Do camelo Morreu uma bichinha Morreu uma bichinha Falar em bichinha Como é que vai o senhor Tá bom Tá chegando agora Então Não é que chegou agora Mais um convidado Sim Ah isso aqui Só vai ficar de viado Daqui a pouco Então É Aí Morreu a bichinha Foram 150 bichas Ao inteiro Ai meu Deus Puta que pariu Morreu o dente Meu Deus do céu Morreu o melhor cu Da praça Meu Deus Meu Deus do céu Puta que pariu Morreu o dente Ih as bichas desmaiando Ih O que é O Rui é viado É Ai meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cinco anos depois Foram tirar o enterro Da bicha Foram tirar os ossos Da bicha Foi 150 bichas Outra vez Meu Deus tirar os ossos Da bicha Ei puta que pariu Morreu o dente Meu Deus tirar os ossos Ai começaram a tirar a terra Toda Quando abriram lá o negócio Os bichos já tinham comido Tudo só tava A bundinha da bicha Direitinha Virada pra cima Dizem uma bicha Tá vendo Eu não te falei O que é do homem O bicho não come O índio chegou perto da mãe Dizem mamãe Boa noite Essa moça que vai passando Então O índiozinho chegou perto da mãe Dizem mamãe Por que é que os brancos Têm nome bonito E a gente tem nome feio Ela disse Não minha filha Porque Quando seu irmãozinho nasceu Tinha um boi sentado Ele passou a se chamar Boi sentado Depois Quando seu outro irmãozinho nasceu Tinha uma nuvem negra Ele passou a se chamar Nuvem negra Ouviu camisinha furada Português saltou aí na alfândega Antes de contar essa do português Agora me lembrei de outra Português lá em Portugal Comprou uma gambá Desceu aí na alfândega Dizem Maria Vem cá Eles vão ver A gente com esta gambá Não vão deixar passar Não vão deixar passar Levanta o vestido Ela disse pra quê Levanta o vestido Estou a mandar Levanta o vestido Português levantou o vestido Ela disse Esconde a gambá Dentro da calça Dentro da calça Assim nós vamos passar Eles nem vão ver Diz ela Mas e o cheiro Tinha um gambá Que se vire Cidadão cantou uma mulher Durante seis meses Seis meses ele cantou uma mulher Até que ela disse amanhã Seu pai Pra comemorar Ele foi pra casa Comeu feijoada Vatapá Tomou caipirinha Conhaque Cerveja Brama chove E champanhe A madrugada inteira A madrugada inteira Chuvas com rajadas frescas No dia seguinte No dia seguinte ainda Ainda nessa base Ele partiu pra lá Chegou lá A mulher já tava E disse Senhora dá licença Comigo mesmo Quando ele deitou Que agarrou a mulher Ele fez uma pausa Eu disse Um minutinho Eu volto já Foi lá dentro Voltou muito sem jeito E disse Agora eu acho que vai dar Dona A senhora A senhora colabora Vira um pouquinho pra cá Não Assim tá bem Assim Esperou um pouquinho Pra ver se não era Rebate falso Se eu volto já Põe no banheiro E Moral da história Tantas foram as vezes Que ele disse A senhora não leva mal Mas hoje não vai dar Eu volto outro dia Foi embora No dia seguinte Ela com uma colega Encontra ele na rua Apresentou ele pra colega Quando ele foi embora A senhora A colega Nossa que homem Meu Deus do céu Meu Deus Se a gente apertar a mão desse homem A gente sente aquele desejo Aquela coisa Ele deve ser aquele homem Diz a outra é Me cantou seis meses Vai cagar lá em casa Uma velhinha toda noite Às dez horas da noite Ia lá no fundinho do quintal Já sem calcinho Com aquilo tudo Com aquilo tudo Meio murchinho Quase carequinho Que aliás Dizem até que vão inventar Peruca pra essas coisas Agora Mas tinha um desacerto Pro casal sair de casa Anda mulher Tô atrasada Calma Tô botando minha peruca Jacaré Jacaré no seco Anda Então vai vendo bem Aí Aí a velhinha toda a noite Lá no fundinho do quintal Chegava lá Levantava o vestidinho Fazia o xixizinho Toda a noite Um tarado De uma casa do lado Diz Vou comer essa velha Vou comer essa velha Aí se botou naquele De mau jeito Tá? De mastro Sentou Botou terra por cima Só deixou o mastrozinho Do lado de fora E lá vem a velhinha Velhinha não sabia Se abaixou pra orinar E sentou, né? Aí parou Dizia Ah Ah Meu Deus Ah Ih Ih Ah 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 Se não me falha A memória É um cacete Ah 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 Se não me falha Ah Ah Bom, toda a noite A velhinha lá Mesmo não tendo vontade De fazer xixi Vai ela Se acostumou Um dia ele faltou Se atrasou No escuro A velhinha levantou o vestido E começou a procurar Não encontrou Começou a tatear Ah 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 Que garotos Filha das putas Ah 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 Já me arrancaram Um pezinho de caralho Que tava nascendo aqui Ah Ah Eu presenciei Eu presenciei o julgamento De um rapaz de 18 anos Que tinha feito miséria Com uma mocinha de 16 Aí o auditório completamente lotado Porque ele havia o resultado do julgamento Aí o juiz chamou a mocinha Diz Vem cá minha filha Começa a contar o que aconteceu Ela disse Ah Ah Seu juiz Que vergonha Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Se a senhora trabalha Ela disse Eu trabalho Eu trabalho em Eu tra... Saúde Vitamina C e cama Tá Eu trabalho Eu trabalho em escritório Eu trabalho em escritório Eu sou datilógrafo Ele disse Caraca Ele disse Que barulho é esse? Ela disse É quando empurra o rolo Ele disse Ah Não usa papel Ela disse Só no final Então Aí ela disse Eu trabalho em escritório E eu saia às 5 horas da tarde Saia às 5 horas E chovia para cachorro Chovia para cachorro E eu estava no ponto do ônibus Esperando um homem Ou quer dizer Um ônibus Porque chovia para cachorro Ah Falar em chovia para cachorro Depois eu acabo essa Agora eu vou começar E não há outra Uma fila Chovendo aberta Uma chovia Uma fila de ônibus E um velhinho E na frente do velhinho Uma mocinha Aí o velhinho olhou E disse Chuva cacete Ela disse Chupa sim senhor Bom então Então vai vendo Aí Ela disse Chovia para cachorro E esse rapaz Se aproximou Com um cadillac E me ofereceu Uma carona Eu disse Que isso moço Que isso Não Que que é isso O que que é isso Eu sou moça Mas ele tanto insistiu Seu juiz Que eu resolvi Aceitar a carona Pra que Ai que vergonha Nossa Que vergonha Nossa Ele me pegou Seu juiz Me botou no carro Me levou pra uma rua Escura Parou Na rua escura E me jogou lá atrás Pegou a minha perna Botou naquele estirante Pegou a outra perna Botou no outro estirante Mas nisso No auditório Alguém começou a rir O juiz Por favor Eu peço silêncio A risada Continuou Quem é que está rindo Era um senhor De 90 anos O senhor está rindo De que senhor Ele disse Não é Seu juiz Sabe que é É que eu sou É que eu sou Chafer Há 30 anos E só agora Que eu sei Pra que servem Aqueles estirantes A velhinha Todo dia No cemitério Chegava lá Na cova do marido Psss Todo santo dia Velhinha Com 90 anos Ia lá E urinava Psss E o corveiro Está vendo Um dia A velhinha Psss Demorou Água Para burro É Água Aí o corveiro Chamou Disse Vai chamou Vovó A senhora Todo santo dia A senhora Vem aqui E orina Na cova Do seu marido Por que? Ela disse Ah meu filho Cada qual Chora por onde Sente saudade Uma bichinha Casada com um cidadão O rapaz Bicha geralmente Casa com um homem mesmo Porque não tem jeito Então o maridinho Chegou em casa Com umas flores Tadinho né Mas umas flores Ele não tinha dinheiro Então com umas florzinhas Velhas e tal Chegou em casa Pra bichinha Pra alegrar a bichinha Diz assim Receba as flores Que te dou Mas a bichinha Empia no cu Que já murchou Lá perto da minha casa Tinha uma senhora Que tinha uma perereca E a perereca morreu Então as colegas Sugeriram Embalsamar a perereca E ela embalsamou A perereca E botou na prateleira Passaram os seus dias Antes de acabar essa Agora me lembrei de outra Bêbado dentro do ônibus É uma merda É um desacerto Então um bêbado Entrou no ônibus De um ônibus super lotado O bêbado entrou Disse Olá Desse lado Só tem corno E desse lado Só tem viado O cara levantou Se eu não sou viado Ele disse Passa pra cá Falar agora disso Eu também me lembrei O cidadão chegava Chegava na repartição Todo dia O chefe olhava pra ele Dizia Ô corno Como é que vai? Tá bom? E ô corno Tudo bem? E era corno pra lá Corno pra cá Um dia não aguentou mais Chegou em casa Uma mulher Dizia Vou deixar aquele emprego Mas por que? Dizia Não aguento mais Porra Todo dia Chegava na repartição O chefe olhava pra minha casa Ô corno Como é que vai? Ô corno Como é que vai? Que negócio esse? Ela disse Meu filho Deixa isso pra lá Não liga não Finge que não ouve Você está tão bem empregado Não liga não Deixa pra lá No dia seguinte O chefe passou por ele Dizia Bonito hein? Além de corno Popoqueiro Né? Bom então Aí então a pereleca morreu E as colegas sugeriram em balsamar A pereleca e botou na prateleira Passaram os seus dias E a pereleca começou a cheirar mal Dizia Eu vou jogar essa pereleca fora Pegou a pereleca Botou numa caixa de sapato E saiu Quando ela entrou no ônibus Chegou a pedacinha O que a senhora tem aí Que está perdendo tanto Ela disse que a minha pereleca Né? O chofer disse A senhora senta lá atrás Que esse fedor aqui na frente Não pode E ela sentou O ônibus começou a encher Entrou um português Dizia Anda cá Ó chofer Quer que está a pereleca aqui Que não se pode viajar O chofer olhou pra trás E disse A moça que está com a pereleca perdendo Quer saltar assim Saltaram oito mulheres No outro dia Eu passava aí na rua Eu presenciava uma cena engraçada Um garotinho com um palitinho na mão Querendo espetar uma formiguinha Mas não conseguia Então ele estava louco de raro Errei porra E ele não acertava Errei porra Errei porra Se aproximou um padre E disse Que isso menino Você tão pequenininho Dizendo tanto palavrão Ele disse Ó seu padre Se manda que vem chuva Me larga Me abandona Tá? Vá em frente seu padre Errei porra Errei porra Errei porra Disse Padre menino Pera aí Não faz isso A bichinha não está fazendo mal nenhum a você Seu padre Boas festas Ele diz ano novo Boas entradas Dá lembrança amada Dá lembrança amada superiora Tá? Errei porra Errei porra Disse o padre Menino Tomara que caia um raio Estraçalhe você O raio caiu Estraçalhou o padre Uma voz lá de cima Errei porra Lá perto da minha casa Lá perto da minha casa Morreu Morreu um cavalo E os estudantes Pra brincar Cortaram Já viu né Pegaram o negócio Do cavalo Jogaram Zup Caiu no pátio De um convento Inham passando Duas freiras Nossa Mataram o padre José Bichinha tarada Bichinha tarada Pra carregar caixão de defunto Conhecesse o defunto Ou não conhecesse Ela queria carregar o defunto E a bichinha Entrou numa casa Num velório Já estavam fechando o caixão A bichinha Correu pra alça Diz Cidadão Não leva mal Senhor Por favor Sim Eu sou o pai do morto Eu quero levar E tal A bichinha Foi pra alça Diz Por favor Não leva mal Eu sou o tio do morto A bichinha Foi pra outra alça Diz Não leva mal Eu sou o primo do morto Porra A bichinha não conseguiu Pegar o caixão Ficou puta da vida Mas foi até o enterro Chegou lá no cemitério Quando iam tirando O caixão da carreta A bichinha Correu pra segurar Na alça Diz Por favor Não leva mal Eu sou o primo do morto A bichinha foi pra outra alça Diz Olha eu sou o irmão do morto Porra Não conseguiu pegar o caixão Mas acompanhou o enterro E lá eu enterro Dentro do cemitério E aí a bichinha Puta da vida Chegou no meio do cemitério A bichinha olhou Fez Todo mundo olhou Eu te enfiço e punto no cu Duas bichinhas entraram no restaurante O garçom era lindo de morrer Garçom lindo de morrer Até eu que não sou bicha Quase queria o garçom Sim Vai tirando a calça que eu já vou Então Aí a bichinha A bichinha As duas bichinhas Ficaram olhando pro garçom Comeram Comeram O garçom chegou Diz Sobremesa Vai querer alguma coisa A bichinha olhou Diz Por favor Sim bem Tem mamão Se tem Sai Então pica Pra dois Duas bichinhas moravam juntas Menina Eu ontem fui ao médico Meu Deus Fui ao médico Eu fui ao médico Não Eu fui ao médico Eu fui ao médico O médico me mandou tomar uma lavagem de café Lavagem de café Mas outra porra Café tá caro Pois é Mamã Mandou tomar uma lavagem de café Merda Merda Mamã Mandou tomar uma lavagem de café Aí Vê teu bichinha de bruxo Fiz ela Lavagem de café E Ai Ai De quieta Quente Não Tá sem açúcar Velhinho Velhinho numa casa suspeita A mulher saia de perna aberta Lá 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 Vinha outra mulher O velhinho tá lá E lá Vinha ela E o velhinho com essa mulher Lá De perna aberta E perna aberta Porra Os amiguinhos Quem porra é essa Esse velho Como é que com essas mulheres Todas sai tudo de perna aberta E se queixando E gemendo Pagar pra esse velho Como a mulher pagou A mulher foi Daqui a pouco Lá vem a mulher gemendo Com a perna aberta Lá Vem cá Conta pra gente O que que esse filho da puta Desse velho faz Não, ele não faz nada não Ele deita a gente na cama Manda tirar a calça, abrir a perna E fica batendo Há quanto tempo que eu não como essa merda? Disseram pro caipiro assim Você vai na zona, hein? Vai na zona, mas toma muito cuidado Compra um limão Chega lá, manda a mulher abrir a perna Espreme o limão Qualquer doença, morre Porra, o caipira Caipira se muniu de limão e partiu pra zona Chegou lá, deixa eu abrir essa merda dessa perna aí Não, calma, abre essa merda Tô pagando, abre essa merda E pegou um limão e Já estava no vigésimo limão Diz a mulher agora e disse O senhor vai me foder ou vai tomar caipirinha? Aliás, estamos aqui em família Até eu vou até contar um negocinho muito engraçado Um criolinho trabalhava num hotel Mas ele era conhecido como escurinho Ô escurinho, como é que vai? Tá bom? Escurinho, tudo bem? Era escurinho pra lá, escurinho pra cá E trabalhava no hotel Então entrou um casal e lá pôs escurinho pra fechadura Enfiou o olho na fechadura e ficou olhando Dia seguinte chegou outro casal Lá pôs escurinho pra fechadura Três dias depois entrou um casal em lua de mel Lá pôs escurinho pra fechadura A coisa decorreu De repente o cidadão disse Meu bem Apaga a luz Apaga a luz que eu vou dar uma no escurinho Escurinho, ó Isso aí, se eu tô aqui pra agradar a todo mundo O que é isso, né? O cidadão disse assim Você já foi no 47? Ele disse, não, por quê? Ele disse, ah, vai Ah, menino tem uma loura Que você não imagina Ele disse, não, mentira Eu tô te dizendo, vai lá Ele foi e apertou uma campainha Veio um crioulo que não tinha mais tamanho Se deseja alguma coisa Ele disse, é o seguinte É que me disseram Que aqui tem uma loura Ele disse, é, entra aí Levou ele lá pra dentro Trancou no quarto Tira a roupa Ele disse, não, peraí Tira a roupa O cara saiu, foi embora Encontrou um amigo Porra, que sacanagem Você me manda no 47 Você não tinha uma loura Chego lá, não tem loura nenhuma Ele disse, ah, não Você não foi no 47 Você foi no 37, 27, 17 Mas 47 Eu fui no 47 Não foi, rapaz Volta lá É no 47, é uma loura Ele voltou Apertou a campainha Veio o crioulo outra vez Deseja alguma coisa Ele já botou a mão na bunda Disse, é o seguinte, senhor Não é aqui que tem uma loura Ele disse, é, entra aí Levou lá pra dentro Fechou a porta Encontrou um amigo Porra, que sacanagem Pela segunda vez Eu fui lá no 47 Ele disse, ah, não Você não foi no 47 Você foi no 7 Ou no 17 Mas é 40 Olha aqui É 47 4, 7 Mas eu fui Não foi, não foi, volta lá Voltou Apertou a campainha Outra vez o crioulo Que que é Ele disse, não Sabe o que que é É o seguinte Não é aqui Que tem uma loura Ele disse, é sim Entra aí Fechou a porta Bem moral Na 15ª vez Ele disse, ô rapaz Vai lá Você tá enganado Olha aqui Presta atenção Não é 37 Nem 15 É 47 E 7 Diz comigo 4 Você pode Vai lá E ele foi Apertou a campainha Apareceu a loura De biquíni Sem sutiã Olhou para ele Deseja alguma coisa Diz ele Por favor Não é que tem um crioulo alto Duas bichinhas se encontraram E eu disse, menina Eu tô feliz da vida Ai Nossa Nossa Eu tô feliz da vida Eu tô feliz Não, eu tô feliz O senhor disse, o que foi? Ele disse, o que foi? Tomei doriu Meu pinto caiu Camarada numa praça Sozinho Sabe como é homem, né? Homem não liga pra nada Liga pra porra Deu, é meu Então tinha um homem sozinho Atrás da árvore Pssss Vou me encurtar Que tá muito grande, né? Pssss Aí ele tá sozinho ali Pssss Caiu uma folha Ele ploim A folha caiu É Dá uma balançadazinha Então Aí Pssss Porra, tinha bebido Chegou o perverso Pssss Pousou o marimbondo E A senhora tá rindo Porque a senhora não tem, né? Então Aí Com a mordida Com a mordida do mar Com a mordida do marimbondo Aquilo foi Pssss Pssss Foi inchando Inchando, inchando Inchando Ficou com um crânio desse tamanho É o crânio Aí Ficou com um crânio daquele tamanho Chegou no médico Doutor, eu vim me consultar Diz Pois não, o que que é? Se eu vou explicar pro senhor Sabe o que que acontece, doutor? Abriu a calça Mostrou Diz O que é que o senhor me dá pra esse médico? Ele falou Diz Casa, comida e 3 milhões por mês Numa praia Eu fui a praia Lá em Santos Apresencia uma cena engraçada Uma mocinha Com um biquíni tão pequenininho E um sutiã tão pequenininho Entrou na água Mas a força da água Arrebentou o biquíni E o sutiã elevou Ela ficou completa E continua dentro da água Meu Deus do céu E agora A praia é super lotada Como é que eu faço? Ficou naquela agonia e tal Aí passaram dois garras Olha o maranho aí na água Não era Olha o cabelo Aí outro passou com um pedaço de pau Se mata Eu disse Não Gente, a beça na praia Ela disse Meu Deus, como é que eu vou sair? Ficou naquela agonia sem saber Olhou pra um lado Viu uma garrafa de brama chope Verde Colocou na frente e saiu Um rapaz que olhou Diz ela que é Nunca viu não Diz ela Mas de raibão é a primeira vez Sofrer de sistite é uma merda Sistite é aquilo que a pessoa Levanta toda noite Vai no banheiro Sacudidinha nas coisas O homem sacode A mulher rebola É pra acabar Então o cidadão Tadinho Todo da noite Lá ia no banheiro Levantado Segurando o negocinho Lá ia ele sonado Pro banheiro Corria mijando a casa toda Toda noite Lá ia ele Mijava aquela merda Só toda mijada Um dia ele Resolveu comprar um piniquinho Botou embaixo da cama Então de noite Dá vontade Ele homem emocionado Agarrava o piniquinho Era só abaixar Agarrava o piniquinho Um dia ele foi viajar de trem Ele viajou de beliche Ele em cima O cidadão embaixo E lá vai o trem Porra de madrugada Deu-lhe a vontade Ele acostumado em casa Agarrou no peru do de baixo Porra Tchau Que isso Que isso Saiu que era urinante Porra urina com teu Cidadão completamente bêbado Dormindo Aí no matagal Entrou uma cobra Por dentro da calça Do bêbado Em dado momento Ele sentiu vontade De fazer xixi Abriu a calça Se enganou Em vez de pegar o peru Pegou a cabeça da cobra Aí ficou olhando 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 Porra Onde é que tu foi arranjar Esses dois olhinhos Gostou da cobra Aí duas vizinhas discutiam Uma diz Como é que a senhora tem a coragem De dizer Que meu filhinho com sete aninhos Queria fazer amor com a sua filha Olha aí Sete aninhos Tirou a calcinha do menino Começou a balançar Assim um piluzinho do garoto Olha aí Sete aninhos Como é que a senhora tem a coragem De dizer que esse menino Queria seduzir a sua filha Olha aí Sete aninhos Mas o garoto Mamãe tira a mão Senão a gente vai perder a questão E é um bêbado Pela avenida Presidente Vargas Contramão Dirigindo um carro Totalmente bêbado Contramão Dirigindo um carro Na Presidente Vargas Bêbado O guarda Tchou tchou pô Tchou para aí Vai aonde Eles vão Eu ia uma festa Mas eu acho que acabou Porra Tá todo mundo voltando Não se deve mexer Com quem está quieto Que a gente as vezes Está sujeito a uma má resposta Ou até as vezes Uma atitude mais violenta Estou me referindo A uma bichinha Que quando ainda torce No programa do Chacrinha O trono vale tudo Chacrinha quando viu a bichinha Diz Vai fazer o que A bichinha disse assim Olha Olha Eu vou imitar Um gato O Chacrinha disse Bom gato O bicho eu nunca vi Em todo caso Vai lá O bichinha chegou No microfone Fez Acabou aquilo O Chacrinha Agora disse Agora eu vou imitar Um galo Galo pode imitar O bichinha chegou No microfone Co-co-co-co-co-co-co-co Co-co-co-co-co-co-co-co O Chacrinha Para sacar A bichinha Vai meu filho Imita um veado aí Diz Terezinha O pintinho Vinha correndo O pintinho Vinha correndo E o galo atrás E o pintinho correndo E o galo atrás O pintinho correndo E o galo atrás E o pintinho na frente E o galo atrás Passou pelo papagaio E o papagaio Diz Ô Encosta o cu na parede Isso não adianta Ele quer que eu chupe Uma mocinha chegou na igreja E disse Ô padre Eu queria me confessar O padre disse Vamos lá no confessionário Então Ele entrou no confessionário Baixinho Fechou a portinha Sentou Ela ficou do lado de fora Logicamente Conversando Então Tinha umas fiéis na igreja Castava a minha faca Inclusive Aí o bebê Diz Eu disse Ô Comigo o negócio Não é reza Não tem porra Minha alma O negócio comigo É muita cachaça Muita bebida E domingo Lá em casa Vai ter uma cachaçada Dançante Porra E tá todo mundo Convidado O padre Ouviu aquele barulho Abriu a portinha Pra ver do que se tratava Quando enfiou a cabeça Do lado de fora O bebê Diz Ô E você que tá cagando Aí tá convidado Também Um guarda prendeu Um guarda Um guarda prendeu Uma bichinha Um guarda prendeu Uma bichinha Que roubou um relógio Se vem cá Tá preso Roubou o relógio Cadê o relógio Saiu escondido na bunda Ah levou ele pra distrito Chegou lá Seu delegado Seu bichinha aí Diz que roubou um relógio Escondeu o relógio na bunda Seu delegado Chamou aquela bicha Que tá presa lá Chamou o bichinho Ô bichinho Opa Me solicitaram Opa Quem é que me solicitou Calma Fiquei Calma Seu delegado Menino é possível Esconder um relógio na bunda Ele disse Conforme Espetador ou de parede Belinha com oitenta anos Desculpa Belinha com oitenta anos Se ela não tem Oitenta Oitenta anos Ele no... Ela com oitenta anos Ele noventa Nuzinho na cama Porra, tadinha Ela com oitenta anos Com aquilo tudo Já meio murchinho Quase carequinho Aí os dois velhinhos Deitadinhos Nuzinho Um olhando pra cala do outro E a velhinha Disse meu velho Cheio de bronquite A velhinha disse meu pé Nós hoje podíamos Tirar aquele sarro A velhinha também Já nem lembrava mais Onde era Mas aonde é Sei lá Aí ficou farejando Se não me falha a memória Pelo cheiro É aqui Aí a velhinha A velhinha se botou Em posição de combate E o velhinho pegou Tirar gosto Puxou um pouquinho Porque geralmente Tem que puxar Já tá encolhidinho Aí o velhinho Pegou a velhinha Ela disse Meu velho Eu tô achando você Mais de grosso Ele disse Não minha velha É que entrou dobrado Português Português levou Português levou a mulher Ao médico Português levou a mulher Ao médico Ficou sentado na sala De espera O médico levou A portuguesa lá pra dentro Daqui a pouco O médico voltou Eu disse Se o Manuel me responde uma coisa A sua senhora Orina com abundância Ele disse Não é com a chuchotância Engraçado Eu não sei porquê Mas eu comparo a mulher Ao violino Né É A gente vira a cara E taca a vara Né Aliás Aliás Eu não sei se é a mulher Ou é a preguiça Qual da juiz Não sei se é Mais preguiçosa É a mulher Ou se é a preguiça Né É a preguiça Eu acho que não Acho que é a mulher Só porque eu vou explicar É Não é A gente bota a comida Pra preguiça Ela leva um tempão Né Mas vai lá e come A mulher não A gente põe a comida Ela quer que empurre É um caso certo Certo E a bichinha A bichinha Chegou no consultório médico Disse assim Doutor eu não sei Não sei Não sei Eu sou Antes de contar Essa agora Eu me lembrei de outra Uma mulher chegou No consultório dental Disse assim Doutor eu não sei Sabe Eu não sei Se quero ter um filho Se arranca um dente Ele disse Bom a senhora resolve Porque quer saber Qual é a pulsão da cadeira Né Bom então O rapazinho chegou No consultório médico Quando eu estava contando Né Ele disse assim Não sei doutor Eu sou um homem De duas personalidades De manhã eu sou bicha De noite eu sou homem Sei lá Às vezes de noite eu sou bicha De dia eu sou homem Não sei Não sei Diz o médico Senta aí meu filho Vamos conversar os quatro Tinha uma bichinha Sentadinha num banco Da praça Uma bichinha Solitária Assim Bichinha já com Sessenta aninhos Com a bundinha já Eu já nem era mais bunda Era uma trombada Bunda de bicha velha Assim com sessenta Já é uma trombada Então Aí Ah falar em trombada Agora eu me lembrei de outra Dois bichinhas Viam dirigindo um Fusca Dirigindo um Fusca 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 Parado na estrada Num fenemê Na direção Aquele criolão Ele é bem justinho Pou Bateram na traseira Do caminhão Uma bichinha saltou Outra ficou no Fusca Aí que saltou Chegou lá no caminhão Disse Escuta aqui Senhor doutor Creoulo Escuta Senhor doutor Creoulo Como é que o senhor faz uma merda Se o senhor para este caminhão na estrada E eu venho com a minha Fusca a zero quilômetro E dou com a cara do meu Fusca No cu Do seu caminhão O senhor vai pagar essa merda Não o senhor vai pagar O senhor vai pagar essa merda O senhor vai pagar Não, não, não O senhor vai pagar Vai pagar essa merda Vai, vai pagar Crioulo saltou De se pagar Que eu te enfio o pau A bichinha gritou pra você Vem cá Ele quer entrar no acordo Eu tava falando da bichinha de 60 anos A bichinha de 60 anos Sentadinha na praça Tadinha com aquela bundinha já trombada Já sem calça É sem calça Apanha a ventinha nas coisas Aí a bichinha sem calça Sentadinha no banco da praça Sentadinha no banco Sentadinha no banco A polícia chegou Disse os documentos O bichinha pegou uma bolsinha Mostrou os documentos Nem olhou pra cara da polícia O bicho olha pra cara da polícia Vai encano na hora Aí deu os documentos A polícia muito bem O senhor trabalha onde? Ele disse Imagina eu Eu não trabalho Eu não trabalho Eu não trabalho Diz o polícia Se você vive do que? Diz do que eu tenho no banco A bichinha chegou Disse o delegado Pelo amor de Deus Seu delegado Eu fui assaltada Pelo amor Eu fui assaltada Nossa Fui enrabada E assaltada Fui tudo Olha Nossa Fui assaltada Enrabada Um cidadão alto Forte Moreno De olhos verdes Nossa Que boca maravilhosa Muito bem vestido Espadaúdo Pelo amor de Deus O cabelo liso Se o delegado Para Filha da puta Você quer me matar Garotinho chegou em casa Garotinho chegou em casa Pegou a mãe dele Botou dentro do armário E fechou Meia hora Depois ele foi olhar Tirar a mãe dele Mas ele esquece Me tá maluco Quer me matar Disse Não mamãe Eu só vi a senhora Porra Mas eu vou como? Se você me pega Me põe no armário Me festa Diz que me salvou Eu só vi a senhora Mamãe Mas só vou como menino? Não é que vim agora Dois portugueses Empurrando um piano E eu perguntei Vou enfiar esse piano aonde? Salvei a senhora Mamãe Olha Toda bicha Quando quer conquistar Toda bicha Quando quer conquistar Um gerente de um banco Em que ele deposita O banco Deposita no banco Geralmente ele se apaixona Logo pelo gerente Então ela não sabia A bichinha não sabia Ela queria dar pro gerente Mas como? Ela disse Eu tenho que dar Minha conta corrente Pra ele A bichinha chama de bunda Conta corrente Então Aí eu disse Meu Deus do céu Como é que eu parto? Como é que eu parto? A bichinha tem uma ideia Ligou pro banco O gerente O gerente atendeu Falou Ele disse Oh É senhor Nas coxas Não Porque geralmente O gerente de bicha de banco Chama-se senhor Nas coxas Senhor nas coxas Olha Senhor nas coxas O senhor quer ver meus fundos Que eu quero ver Seu saco Meus amigos Os senhores não sabem Como eu sou Abordado na rua Principalmente Por rapazes Que querem Entrar Pro teatro Serem artistas Mas que não tem condições Nenhuma Não serão Eu não acredito No artista fabricado Não acredito Mas Um cidadão desse Entrou em uma televisão Qualquer E vivia atrás De contra a regra Coitado Contra a regra de novela Que geralmente Andava com a cabeça Cheia de tanta coisa Que tem que arranjar Pra novela E todo dia Ele tava lá Seu coxa Me arranja Me arranja de papelzinho Na novela Se meu filho não tem O elenco tá completo Todo santo dia Seu coxa Me arranja um negocinho Aí na novela Não dá A verba já estourou Não dá Todo santo dia Todos Até que um dia O contra a regra Dizia Olha meu filho Hoje tem um papelzinho Pra você Pera aí Basta fazer um papel de médico Mas não basta falar nada Não senhor Não tem problema Não senhor Pode deixar Se eu quero aparecer no vídeo Pro meu pai Vem que eu sou artista Vais fazer um papel de médico Mas não vais falar nada Bem moral da história Ele entra em cena Às 10 horas da noite Às 8 da manhã Já estava vestido de médico Passeando atrás do contra-rela Ô seu coxa Já tá Já tá Já tá Já tá Já tá Já tá Cá Cá Quando chega a hora Que eu abri Não mexe o saco Tudo de cabeça A cheia Pelo amor de Deus Seu coxa É agora Porra vem cá Meu filho Tem as mães Gostas dela Então meu Não faz isso não E a cena Que estava sendo gravada Era a seguinte A filha passando mal na cama Minha mãe é ajoelhada Minha mãe Ô minha filha Minha filha Minha filha Seu coxa a regra Entra menino Entra Ele não queria entrar Porra vestido de médico Não queria Com medo Deu de uma porrada Ele entrou né Ficou no meio da cena Que nem palhaça A mãe Viu o médico Doutor Doutor Minha filha morreu Doutor Ele ficou bem Desse filho da puta Dona Que eu tô aí Desde manhã E saltou Saltou um português Aí na alfândega Com uma mala Saltou um português Aí na alfândega Com uma mala Disse piscar O que é isso aí É contrabando Ele disse Não senhor Mas como não é contrabando Não é não senhor Eu vou explicar ao senhor É que com todas as mulheres Que eu andei em Portugal Para chegar ao Brasil Que elas sempre Na minha recordação Jamais esquecê-las Eu mandei cortar Ali a xoxota E botar na mala O guarda disse Essa ou não Ele disse O senhor Deve ter para ir Umas 40 xoxotas E o guarda Abriu a mala Era aquela xoxotança Ainda tinha uma viva Que ia pulando na mala O guarda Já pegou E botou na mala Outra vez O guarda disse Ah eu vou contar Mas geralmente Para contar A pessoa tem sempre Que molhar o dedo Na língua Já viu Contar a xoxota Com o dedo na língua Não é normal Aí o guarda Molhou o dedo na língua Uma xoxota Ih Puta 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 Português Abafá Muito calor Puta Tem um cu aqui Tem um cu aqui Ah Por falar Por falar Por falar em cu Dá licença Que dia é hoje Ih é hoje mesmo É hoje Ah 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 É que essa Vou Muito Mire Tá A 16 23 24 25 28 26 28 29 28 29 60 39 30 31 32 25